16 óticas já foram fiscalizadas, esse trabalho continua hoje aqui pela capital, principalmente região do centro ali, onde a gente encontra uma lojinha atrás da outra, uma ótica atrás da outra ali coladinha. E sobre esse assunto eu falo agora com o Antonísio Teixeira, que é gerente de fiscalização aqui do Procon Goiás. Antonísio, bom dia. Explica pra gente o que está sendo analisado, o que está sendo fiscalizado ali, já teve alguma ocorrência. Conta pra gente o que foi encontrado até agora. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Começou no dia de ontem a Operação Olho Vivo, onde foram fiscalizadas 16 empresas do segmento. Foram feitas algumas notificações, outras constatações, porque não foi encontrada nenhuma irregularidade, a não ser a falta do Código de Defesa do Consumidor, a Lei do Troco, a Lei do 151, e a falta de preço nas vitrines. Essas empresas foram notificadas a corrigirem, a se adequarem. Hoje nosso trabalho continua e qualquer irregularidade, que fira o Código de Defesa do Consumidor, essas empresas poderão ser autuadas. E quando a gente fala em ótica, principalmente ali no centro, a gente lembra daquelas abordagens, né? Quem nunca passou ali pela calçada e foi abordado por um vendedor, uma pessoa ali, né? Querendo te trazer pra dentro da loja. Essa prática, ela pode acontecer? Tem muita gente que acaba comprando ali, né? Indo na influência. Isso também é observado? Sim, nós orientamos os gerentes e proprietários dessas empresas pra que eles não disponibilizem funcionários pra fazerem esse tipo de abordagem. Até porque não deixa de ser uma concorrência desleal com aquelas empresas mais tradicionais e antigas que não fazem esse tipo de trabalho. E vale a pena também dizer para o consumidor, pra que ele, se ele não tiver o interesse de comprar um óculos, de fazer nenhum tipo de orçamento dentro dessa empresa, que eles não deem moral pra essas pessoas, pra que eles não sejam induzidos a fazer uma compra e depois vir a arrepender e fazer a denúncia no Procon Goiás. Inclusive, teve uma conciliação ontem, né? Vocês tiveram uma denúncia de uma senhora, conseguiu fazer essa conciliação. No caso dela, como que aconteceu? Sim, ela foi abordada, como você mesmo disse na matéria. Ela entrou na ótica pra fazer uma limpeza nos óculos dela e acabou de lá, acabou saindo de lá com óculos financiado por uma financeira. Ela, fora o constrangimento, ela ficou lá a tarde toda e ontem, com o trabalho da fiscalização, a empresa desfez o negócio e devolveu o óculos dela. Agora, a gente vê muita situação também de óculos piratas, né? Que causam problemas nas vistas. A gente vê muito isso em camelô, né? Nessas banquinhas de rua, mas pode acontecer também dentro de óticas. Vocês estão de olho nisso também? Sim, nós estamos atentos a todo e qualquer problema que exista e que venha ferir o Código de Defesa do Consumidor e venha trazer prejuízo para o consumidor de um modo geral. Aquela ótica que oferece o exame. Qualquer um pode fazer o exame, tem que ter a pessoa ali capacitada. Qual que é a observação que vocês fazem disso? Bom, ontem, no momento da fiscalização, inclusive, nós fizemos questão de olhar isso. Nenhuma dessas empresas faziam as lentes dentro dessas empresas, mas nós estamos atentos e sabemos que essa pessoa precisa ser um profissional, precisa ser um médico e precisa ser realmente qualificado para fazer tal. Até porque a gente está falando de visão, que é algo muito delicado, pode trazer prejuízo se não for uma pessoa capacitada ali, né? Exatamente, com certeza. E como fazer a denúncia? Fui numa ótica, achei algo estranho, vi que o preço ali não está exposto. Como que eu posso denunciar? Não só a ótica, mas em relação a qualquer problema, o consumidor pode ligar no telefone 151-320-171-24 ou no site do Procon Goiás, na plataforma Procon Web. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Juliana, lembrando que esse trabalho de fiscalização nas óticas de Goiânia, ele continua hoje, né? 16 óticas já foram notificadas ali, perdão, foram fiscalizadas, algumas notificadas. O pessoal está de olho aberto aí nas óticas também. Volto com você. O pessoal está de olho aberto aí.